Qual a sua opinião sobre, especialmente, as declarações de Lula criticando pastores, criticando padres e dizendo também que o Estado é laico? Ele tem razão ou não? Pastores, padres, religiosos, podem se manifestar politicamente ou devem ficar em cima do muro? Qual a sua visão, Oséias? Rafael, primeiro eu queria assinar embaixo da fala do Silas Malafaia com relação a um aparente descontrole da língua do Lula. O Lula está parecendo aquela pessoa que tem os seus pensamentos e o esconde das pessoas que estão à sua volta. Mas quando bebe, ele fala tudo o que ele pensa. Então a única explicação para o Lula... Mas ele havia bebido, Oséias? Eu não posso afirmar com certeza, mas tudo indica que sim, pela postura, pelo comportamento dele. Esse ataque que ele está fazendo aos padres, aos pastores, não é um procedimento normal, num candidato a presidente da República. Você concorda comigo? Que não é comum um presidente da República, num momento como esse, que ele está querendo ganhar... Ele teria sido ousado, é isso? Não, eu acho que ele foi descontrolado, na minha visão. Não é questão de ousadia, né? É um ataque que ele faz, que não rende nada para ele, pelo contrário, do ponto de vista eleitoral. Então a única forma que eu encontro de justificar isso é que provavelmente ele deve estar bebendo e perdendo o controle daquilo que ele fala, né? Agora tem um assunto muito importante que envolve tudo isso, Rafael, que é a questão do Estado laico, né? O que que eu costumo dizer? Olha, a religião cristã, ela é um conjunto de valores e princípios que devem nortear a vida das pessoas. A única diferença que nós temos para um ateu socialista, por exemplo, é que nós, que somos cristãos, acreditamos que os valores que devem dirigir a minha vida têm referência como um Deus, um ser espiritual. Já para um ateu socialista, a referência que eles utilizam para saber o que eles devem fazer nas suas vidas e influenciar as políticas públicas, por exemplo, é Karl Marx, por exemplo. Então eu costumo dizer o seguinte, para um ateu socialista, Karl Marx ocupa o lugar de Deus. A referência para ele de valores absolutos é essa figura chamada Karl Marx, né? Agora tem algo muito grave acontecendo no Brasil nas últimas décadas, Rafael, que a gente precisa denunciar. A Constituição Brasileira, ela foi aprovada, no seu preâmbulo consta que ela foi aprovada sob a proteção de Deus. Esta foi a vontade do povo manifestada na Constituição Federal. Então, o que é a esquerda que odeia a religião? Porque Karl Marx disse o seguinte, olha, a religião é o ópio do povo e o homem só será verdadeiramente livre quando nós abolirmos a religião. Esse tipo de pensamento está entranhado na visão de mundo esquerdista, petista. E aí o que eles têm tentado fazer... O povo esquerdista é marxista, José? Olha, eu não posso falar todos, eu não posso falar todos, Rafael, mas de maneira geral, a grande maioria dos esquerdistas são marxistas, têm origens socialistas. Mas o que eu quero chamar a atenção, Rafael, é o seguinte, o Estado laico não é um Estado averso à influência de valores cristãos, Rafael. Isso não quer dizer Estado laico. Então, quer dizer o seguinte, Estado laico quer dizer que valores cristãos não podem influenciar as políticas públicas. É isso que quer dizer Estado laico? É isso que eles ficam dizendo. Mas, obviamente, não é isso. Eu vou citar um exemplo. Não matar é um valor cristão? É um valor religioso? Esse valor pode influenciar as políticas públicas? Pode, não pode? É um valor religioso que influencia as políticas públicas. Não é tão somente um valor religioso, obviamente. Agora, a única, a luta da esquerda, quando ela diz que quer tirar a influência da religião, da política, é porque, é especificamente nos valores relacionados à família. Sabe? Então, você só vai encontrar a esquerda resistindo à participação dos cristãos da política, ou dos valores dos cristãos da política, quando a gente está falando de assuntos relacionados à família. Nesse ponto, eles querem excluir a influência cristã. Promotor de Justiça, Fernando Krebs, a sua visão. Você acha que religião e política se misturam? Lula foi feliz, foi infeliz nas suas declarações? Qual a sua visão, Promotor? É interessante observar a contradição das pessoas que defendem escola sem partido, mas a igreja tem que ter partido. O ex-presidente Lula fez críticas a alguns pastores e a alguns segmentos da religião, não a toda ela. E, em resposta, ele recebeu ataques, para mim, criminosos, violam o corte penal. Se eu fosse ele, eu o processaria, o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia é o mesmo que apoiava o presidente Lula e a presidente Dilma até um determinado momento. Não só ele, vários outros. Edir Macedo, da Record, e tantos outros líderes evangélicos. Tem até um pastor, Feliciano, né? Pastor Marcos Feliciano, se não me engano, que ele andou dizendo que o Lula ia fechar igrejas. O Lula já foi presidente do Brasil, ele não fechou igrejas. Então, a forma como tem se tentado travar a política de forma tão baixa, tão vil, com ataques e agressões. Olha, o meu lado é santificado e o outro é o demônio. Eu já vi isso na história inúmeras vezes, nunca deu certo. As cruzadas entre cristãos e mouros deu no que deu, muito derramamento de sangue. Então, quando você traz a religião para o mundo político, e faz essa polarização entre Deus e o diabo, é preciso dizer, voltar aos ensinamentos de Jesus Cristo. Eu sou cristão, e os cristãos pregam a paz, o entendimento, o perdão, a harmonia e a paz, sobretudo a paz. Quem prega a paz não promove a guerra, não ataca e não agride os outros. Dessa vez não foi o Lula que trouxe o debate? Não, o que ele fez foi uma crítica. A crítica que ele faz, eu também faço assim embaixo. Infelizmente, nós temos hoje pessoas que exploram a crendice e a religião dos outros para se enriquecer. Não seria uma minoria? Olha, tomara que seja. Eu, infelizmente, pelo que eu tenho visto, não é bem uma minoria. Até porque são muito barulhentos. Segundo pesquisas, nós teríamos aí 30% de evangélicos no Brasil. Mas parece que eles são 70%, 80%, 90%. Porque se é de fato uma minoria, ela não pode querer ser tratada como se a maioria fosse. O Estado, de fato, ele é laico, ele respeita a religião de todos, mas não pode ter religião. Ele não pode tomar uma religião para si, nem tratá-la benevolentemente, como tem sido feito. Não existe religião oficial no Brasil. Claro. E quando a gente faz o comparativo, teve uma matéria do Palácio, Gabriel Palácio, se não me engano, que é aquele comentarista da Globo News, internacional, que mora em Buenos Aires, falando sobre o exemplo da democracia uruguaia. Quem conhece o Uruguai sabe que o Uruguai é um dos países menos corruptos da América do Sul, junto com o Chile. E que é um exemplo de país organizado, de país no qual nós deveríamos nos inspirar em muitas coisas do Uruguai. E lá no Uruguai, objetivamente, não se admite esse debate, essa discussão. O debate tem que ser político e não religioso. Nós não estamos na igreja. Agora, eu vejo muitas igrejas correndo atrás de dízimo, de arrecadação, de ofertas, ofertas absurdas até, mas não os vejo fazendo caridade. Não os vejo preocupados com os pobres. Muitos se critiquem, inclusive, a igreja católica disso. Nós temos casos de pedofilia escandalosos na igreja católica. Inclusive, o próprio Papa critica a sua igreja pela ostentação de dinheiro. Jesus nunca fundou uma igreja. Jesus não disse que tinha que fundar uma igreja para falar com Deus. As pessoas, os cristãos, podem falar com Deus sem a igreja. Não tem que se aderir a uma igreja. Não tem que contribuir com dízimo também. E se contribuir com dízimo, ele deve voltar ao interesse de todos. E a gente não vê obras sociais desses tão preocupados com o dinheiro e com a acumulação. Escândalos existem muitos envolvendo estas igrejas que propagam a teologia da prosperidade e que acham que o pobre é pobre por culpa dele. Ele é miserável por culpa dele. Quer dizer, o sistema econômico, político, social no qual nós estamos inseridos não tem nada a ver. Eventualmente, a igreja pode, sim, se manifestar sobre grandes temas, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, defendendo a paz. É o que o Papa tem feito. Ele não tem tomado o lado nem da Rússia, nem da Ucrânia. Ele defende o entendimento, a paz e o cessar-fogo. Assim como fazem muitos líderes espirituais e religiosos mundo afora. Mas eles não se intrometem. O Papa não se intromete na política da Itália, ou na política da ONU, ou da OTAN, ou da Europa, ou do Brasil. O padre também não é um cidadão? O pastor também não é um cidadão? É, eles são cidadãos. Como cidadão, eles podem se manifestar? Mas eles não podem confundir a figura que eles representam. No púlpito, por exemplo, não deveriam se manifestar. É isso? No púlpito, não. Na igreja, não. Como cidadão, na rede social, eles teriam esse direito. É, mas tem que se fazê-lo de forma comedida, e não de forma como se fosse defensor, torcido organizado. E a forma como o Silas Malafaia atacou o Lula, ela é inegavelmente criminosa. Ele atacou o Pablo Marçal aqui esses dias, e o Pablo Marçal o atacou, enfim, trocaram farpas. Mas não foi o que aconteceu em relação ao Lula e ao pastor Silas Malafaia. No último 7 de setembro, se não me engano, nós tínhamos no palanque do presidente Bolsonaro um monte de líderes evangélicos, basicamente evangélicos, não tinha ali líderes católicos, não tinha ali líderes judeus. Mas o senhor não acha que o Lula vai usar esse artifício também? De ter no palanque dele pastores e padres? Historicamente, ele não tem usado isso como usa. Pelo menos na mesma proporção, na mesma intensidade, com a mesma amplitude que usa o atual presidente. Mas ele criou um perfil, o promotor, informou o TSE, para falar com os evangélicos. Porque ele tem uma série de evangélicos o atacando, dizendo que ele vai fechar a igreja. Nunca fechou. Nem ele, nem a Dilma. Isso é fato. Então, ele tem que mostrar que ele não vai fechar, porque não fechou antes, porque ele vai fechar agora. Então, essa intolerância, esse discurso de ódio mesmo, intolerante, é o discurso da eliminação do outro. O discurso da eliminação do outro é um discurso fascista, nazista, antissemita, anti-judeu, racista. Então, eu vou eliminar o outro. Se a gente voltar um pouquinho na história, vamos comemorar 200 anos de independência agora, o Brasil foi construído com uma mão de obra escrava, e o negro escravo, na época, era a coisa. Se comprava e se vendia, não era gente, não tinha direitos. Então, na democracia, eu tenho que respeitar o outro. Eu tenho que respeitar o meu adversário. Para respeitar o meu adversário, eu não posso agredi-lo, salvo em defesa própria. É aquela coisa, não posso matar outro, salvo em legítima defesa, que é uma exceção à regra. Isso também não me autoriza a ir por aí dando tiro nas pessoas e alegando legítima defesa. Ok. Ozeias Varão, rapidamente, para a gente mudar de assunto, a sua réplica, depois a tréplica do promotor. Rafael, assim, eu acho a fala do nosso promotor, com todo respeito, muito contraditória, assim como ele acha a minha. E eu quero, na minha visão, mostrar algumas contradições. O promotor, ele acha, por exemplo, que nós não podemos falar que a nossa luta é uma luta do bem contra o mal, porque nós estamos, assim, desumanizando o nosso oponente. Ocorre que o tempo inteiro, o promotor recorre ao mesmo artifício contra nós, quando ele nos chama de fascistas, quando ele nos chama de nazistas, de racistas. Mas ele também não está generalizando. Eu não citei. Agora, se você vestiu a carapuça, é problema seu. Exatamente. É problema seu. Eu falei que o discurso, ele é fascista, ele é nazista. Isso, exatamente. Eu não disse que você é fascista e nazista. Retroca o discurso. O discurso... A fala. O discurso, exatamente, qual? Você sempre busca o argumento ad homen. Porque você não tem argumento. Quem não tem argumento, ataca o outro. Você agride. Você não defende uma poção. Você promove uma agressão. É por isso que o senhor me acha um nazista e um fascista. Não, eu não disse isso. Eu não falei que você era. Ele não te citou. Só um minutinho. Só um minutinho. Vamos fazer um... O Zéias, você foi membro do Partido Socialista Brasileiro. Você foi vereador em Goiânia pelo Partido Socialista Brasileiro. Como é que eu vou dizer que você é fascista ou nazista? Você que tem que explicar se você é socialista ou não. Quem é fascista no governo federal? Não, quem é... Quem é socialista? Você é socialista? Porque você participou... Você integrou um partido socialista. O senhor usa um artifício de desviar o foco da discussão. Eu não vou fazer isso. Não, eu não. Você que é campeão de fazer isso. Nós estamos aqui. Eu queria saber se você é socialista. Porque eu não sei o que você é. Eu não vou te responder essa pergunta. Eu não sei o que você é. Eu não tenho obrigação de te responder essa pergunta. Não, você não tem porque você quer fugir dela. Você quer esconder o seu passado. Não, não, não. Mas qual que é o problema de responder? Você tem problema nisso que você fez? Não, não. Eu não tenho nenhum problema em responder essa pergunta. Eu só não vou responder agora. Porque ele está usando isso para desviar do assunto. Não, eu não estou desviando do assunto. Você que está fugindo dele é diferente. Mas você se acusa. E se eu não falo, você responde. Você é sofrido de um assunto. Eu não vou responder. Não foja dele. Eu não tenho a medo. Eu não mordo. Eu não vou entrar no artifício de desviar dele. Todo mundo já conhece. As pessoas que me acompanham conhecem o meu posicionamento sobre esse assunto. O nosso debate é sempre no campo das ideias para a gente deixar muito claro. Isso faz parte da democracia. Eu não vou responder porque esse é um artifício, repito, que ele usa para desviar do assunto. Ele cometeu um erro aqui na minha avaliação quando ele desumaniza o lado oponente e acusa o lado oponente de estar desumanizando o lado dele. Certo? Eu não tenho lado, Zé. Eu não tenho lado. Eu votei no Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. Nós estamos falando. Já votei no Lula também. Eu não tenho. Eu não tenho lado. O senhor não tem posicionamento. Eu não tenho lado. Eu sou cidadão. Eu tenho direito à crítica. Você que tem lado. Você que tem casar num lado e não pode enxergar o outro de forma crítica. Eu não estou querendo tirar o lado. A sua análise, ela é parcial. Ela é comprometida. Ela é partidária. Quem disse aqui que determinados discursos não devem ser admitidos foi o senhor. Eu estou querendo. Eu quero que o senhor, inclusive... Não deve, porque esse é um retrocesso. Eu quero, inclusive... Civilizatório, inclusive. Eu quero, inclusive, que o senhor continue tendo direito de falar o que o senhor está falando. Essa é a diferença entre eu e o senhor. Embora eu ache um absurdo o que o senhor esteja falando, eu quero que o senhor continue falando. Essa é a diferença entre os democratas e aqueles que são autoritários. O senhor está o tempo inteiro... Você não é autoritário. O senhor está o tempo inteiro... Sou eu que sou autoritário. Ué, as atitudes mostram... Nenhum dos dois é, né? Para falar verdade. As atitudes... Não, esse o promotor... Olha, nenhum dos dois é. O promotor está o tempo inteiro repetindo falas, dando a entender que ele quer que nos silencie. Ele está querendo dizer que os pastores não podem opinar sobre política. Meu Deus do céu! Isso é democracia? É isso que a gente chama de democracia? É isso mesmo? Certo? Só o Alexandre Moraes que não pode falar. Pastor, pastor é cidadão. Só o Alexandre Moraes que não pode falar. Quem disse isso? É. Vocês defendem isso, que ele não fale. Não, não. O senhor não vai encontrar uma fala minha e nem do presidente Bolsonaro falando isso. Não, mas da sua turma e 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 da sua turma. Essa afirmação do senhor não é verdadeira. Então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção para as contradições do promotor. E uma coisa que ele falou aqui que eu achei interessante é o seguinte, ele disse, olha, eu não entendo como é que as pessoas defendem escola sem partido e defende igreja com partido. Veja bem, escola é um ambiente onde crianças vão estudar, crianças de direita, de esquerda, de centro, crianças filhos de pais religiosos, de pais ateus. É isso que acontece na escola, certo? É a escola para todos. A igreja vai quem quer. Ninguém vai numa igreja porque é obrigado. Na sala de aula os alunos vão obrigados. É essa a diferença de tratamento. Então, uma instituição privada, como é uma igreja, que as pessoas frequentam porque querem, porque escolhem estar lá, as pessoas são livres na igreja. Não tem doutrinação na igreja. Só na escola que tem doutrinação. Na verdade, o promotor, é uma coisa que o senhor não entende. A essência da igreja é doutrinação. O senhor não sabe disso. Não existe igreja... Não, mas há doutrinação na fé, não na política. Não existe igreja. Doutrinação na fé, não na política. Esse é o ponto. Você que amplia e usa a igreja como partido. Você não quer só a igreja como partido. Você quer escola como partido. Porque a sua escola é a escola da alienação. Não é a escola da crítica. Olha só. Você tem um problema com a crítica. Você não consegue conviver com ela. Meu Deus do céu. É, não consegue. É mesmo. Vamos no capo do argumento. Olha só. Eu estou aqui defendendo o direito dele falar o que ele quiser e ele está dizendo que eu não admito crítica. Meu Deus do céu. De onde ele tirou isso? Mas o que eu quero argumentar, Rafael, é o seguinte. A escola é um ambiente onde a gente tem que, como ele é aberto a todos, ele é um ambiente público, a gente defende que ali não pode, a escola não pode ser usada, por exemplo, para massificar uma ideologia. É isso que nós defendemos. Tem escola privada também. Vai quem quer, quem consegue pagar. Exatamente, né? E eu defendo, inclusive, isso. Na escola privada, por exemplo, se eu tiver uma escola confessional, a escola confessional tem o direito. Por quê? Porque os pais já colocam os filhos ali sabendo da posição da escola. Se os pais fazem isso, a escola pode ter uma atitude confessional. Vocês querem fazer o mesmo que vocês condenam. Agora, agora... Eu estou falando do marxismo cultural. Vocês querem fazer a mesma coisa. Agora, eu achei interessante... Querem doutrinar as pessoas. Agora, só para concluir, Rafael, é que o promotor é o seguinte, ele quer separar a nossa fé da nossa vida social, da nossa vida prática, entendeu? Isso é impossível. Um cristão, os princípios de fé dele estão intimamente relacionados com a prática de vida dele, em sociedade, inclusive. Então, como é que eu... Esses princípios não são cristãos que vocês defendem. Então, como é que eu vou defender, por exemplo, o direito... Nós, cristãos, defendemos que as pessoas não podem assassinar os seus filhos no ventre das suas mães. Isso é convicção de fé nossa. E aí, nós não podemos defender isso no debate público, segundo o nosso promotor argumenta. Isso é um equívoco. Isso, na verdade, é autoritário. Eu defendo que cristãos, ateus, todos tenham o direito de defender as suas ideias... Não, você acha que é certo pegar alguém que é vinculado a algum partido e expulsar da igreja? Isso é tolerante, isso é divino, isso é cristão. Aquela fala específica. Vamos lá, então, aquela fala específica do pastor, dizendo o seguinte, olha, eu não quero petista aqui, pode sair da igreja. Isso é errado, não é não, José? Sim, claro. Concordo. É nesse ponto específico, né? Eu acho que isso todo mundo concorda. Sim, é absolutamente intolerante. É errado aí, por exemplo. Na igreja pode ter comunista, pode ter socialista, pode ter gente de direita, de esquerda. É nesse ponto específico. Claro, e nesse ponto eu também concordo com o promotor. Eu, sendo pastor, eu sou pastor, na verdade, né? Então, eu não jamais faria aquilo que esse pastor fez. Mas esse é o ponto fundamental, Rafael. Eu acho que a gente tem que bater... Deixa eu só te questionar. Muitas vezes, os políticos na igreja, hoje em dia, são tratados... Substituem o papel de Deus? As pessoas estão falando mais de política do que de Deus, na sua opinião? Rafael... Seja ele o Deus Lula, com D minúsculo, ou o Deus Bolsonaro. Só para a gente encerrar esse debate. Rafael, o que é a política, né? A política é o debate sobre a nossa vida em sociedade e como ela vai se organizar, não é isso? Qual que é o problema disso? Por que isso não pode ser falado na igreja? Percebe? É um negócio assim, parece que a gente tem um... Mas não está desproporcional na sua visão? Não, pelo contrário. Para falar que está desproporcional é só quem não está frequentando a igreja. Porque, às vezes, a gente acompanha a vida da igreja pelas redes sociais e pela mídia, né? Eu posso afirmar para você, com certeza... Você é pastor, na igreja se fala mais de Deus do que do Bolsonaro, do Lula. É isso, Rafael. Na verdade, na minha igreja, por exemplo, a gente praticamente não fala do Bolsonaro na nossa igreja, né? E se quando falam, isso é, obviamente, uma exceção. Eu diria o seguinte, 99% da igreja não é consumido com esses temas. Agora, como são temas polêmicos, é natural que eles apareçam na televisão, que deem evidência, né? Mas é óbvio que... São recortes na sua visão, então? Claro, com certeza, né? E deixando bem claro o meu argumento, Rafael. Nós temos o direito de participar do debate público enquanto cristãos, inclusive tentando influenciar o debate público com as nossas ideias. Isso é natural e isso é democrático. Ok. Promotor, um minutinho só para a gente chamar a Débora, que tem mais VT sobre isso. Promotor, um minuto para a gente fechar. Olha, eu acho que deveria ser vedado, considerado abuso religioso, assim como há o abuso político e econômico, o uso das igrejas por partidos políticos em campanha. Nós sabemos que não são poucas aquelas. Uma coisa é você convidar todos os candidatos, determinado cargo, digamos governador, para que vá lá na sua igreja e se apresente. Até aí eu não vejo problema nenhum. Agora, levar um só e não levar os outros, ou levar um candado a deputada federal e dizer, nós apoiamos esse aqui, isso é a partidarização da igreja. A igreja, seja ela qual for, do matiz que for, ela não deve se partidarizar, porque ela é de todos, ela não é de alguns. Ok. Espera aí, a igreja é de todos? É de todos. Todos que nela quiserem congregar. Pois é, mas... Você não pode excluir ninguém, de todos os membros. Olha só, no Código Civil, você não pode excluir ninguém. Agora, você vai proibir a pessoa de entrar numa igreja, num culto público? Vai proibir? É o seguinte, no Código Civil, a igreja é uma organização de direito público ou privado? Ela é de direito privado, evidente. Mas então você vai colocar uma roleta na frente da igreja e vai proibir alguém de entrar na igreja. Não, obviamente que não é assim que funciona. É que na igreja as pessoas vão se quiserem. Não, mas se a pessoa quer isso, você vai expulsá-la? Não, óbvio que não. Ah, pois é, é o que estão fazendo aí. Aí, o que acontece? Se você está... A torta é direito. Passou, disse isso. Passou, errou então. Não, mas peraí, eu já disse isso aqui. Ok. Agora, quanto a isso, por exemplo, porque eu encaro a igreja como uma entidade privada, assim como estabelece o Código Civil. E daí ela pode pedir voto para quem quer que seja. Ela deve se partidarizar. Ela se transforma num partido político. É porque uma igreja é formada de pessoas. É, alguns aí. A igreja é formada de pessoas. Então ela pode ser um partido político, pedir voto para candidato a lei, eu sei. Isso não é abuso. Homens e mulheres que são cidadãos brasileiros é que fazem parte da igreja. E esses homens e essas mulheres que fazem parte da igreja, eles têm o direito de se posicionar. É esse o ponto que eu defendo. É a liberdade. Esse negócio de a gente ficar querendo restringir a liberdade das pessoas, dizer o que as pessoas têm que dizer ou não, Na minha visão, isso é autoritarismo.